a gente hoje só tem aqui música remix é isso é só só o júnior tá fazendo frila de DJ para algum lugar é ele tá animando festa de 15 anos né então ele tá mostrando que ele sabe fazer os remix é isso ele faz daquelas músicas de casamento né toca a vila de people depois toca aquelas músicas dos anos 70 aí saem as mães foi sandália Havaiana e tira o salto fica dançando é isso é aí é só aquelas roupas de madrinha de casamento em Mato Grosso é é purina paetê de carnaval aqueles tecidos que você aceitar um fósforo no canto do salão pega fogo até o outro que não você sabe porque ele não pode fumar nesses lugares né não é questão de saúde é tecido sintético tecido sintético bicho ele se você não precisa acender o isqueiro você põe o isqueiro do lado desse tipo de vestido pode acontecer uma catástrofe ecológica e é verdade verdade tem que deixar o carro do bombeiro na porta do salão olha eu vou te falar eu tenho alergia enfim vamos adiante número 3 olha você pode ter um amigo um vizinho um primo um namorado um colega de trabalho que insiste em e passa a jingle do candidato dele que às vezes não é o seu candidato então nós pedimos para Joselito Miller o inventor e defensor do jornalismo destemido para que compartilhar-se com a gente o método não violento de combate ao jingle indesejado vamos lá na tela sabe todo o clima de radicalismo que toma conta do país pensei que minha hora tinha chegado ontem e Quando, vestindo a camisa do meu candidato e ouvindo o seu jingle de campanha, me deparei com uma carreata do Partido dos Trabalhadores. Na iminência do que eu achava que seria uma agressão física, fui surpreendido pelos presentes que, em uníssono, começaram a entoar o canto do democrata cristão, o José Maria Imael. Nesse momento em que o Brasil precisa de mais amor, só ele pode reunificar o país. Cantemos, pois. Entendeu? Você põe no seu celular, você põe numa pendrive, você põe em qualquer lugar a música do Imael. Você ouviu qualquer coisa de política, você toca a música do Imael. Ela une qualquer corrente ideológica. É. E serve para qualquer tipo de candidatura, porque tem ele para prefeito, para presidente, para governador, para síndico do seu prédio. É. São duas músicas que unem qualquer coisa. Você toca o jingle do Imael ou Evidências. É verdade. Você sabe que outro dia eu vi uma pessoa cantando Evidências, com o ritmo de rock? É sensacional. Porque você une o país. Isso une o país. Você pode colocar... É, então. Você pode colocar esquerdistas, direitistas, taxistas, taxidermistas, neopentecostais, enfim. Todos. Tocou Evidências ou o jingle do Imael, está dentro. Neopentecostais, vamos ao número 2.